a transposição do rio são francisco canal é o canal esse canal aqui é o que desce da barragem da caiçara localizado no município de cajazeiras alto sertão da paraíba então aqui pessoal é o que desce da barragem da caiçara para o sul de buquerão de piranhas a sul de engenheiro a vidros as quatro comportas estão fechadas as águas estão paradas porque as bombas tem uma bomba quebrada e tem a outra está em manutenção então está previsto para ser finalizada até o dia é exatamente até o dia 10 de abril então são essas as informações e as comportas aqui da barragem da caiçara estão fechadas conforme vocês podem ver justamente aí por conta desse problema antes as as águas estavam indo para o azul de castanhão no ceará no vizinho estado do ceará então hoje dia 23 de março 2024 a transposição aqui nessa região do alto sertão da paraíba se encontra parada conforme vocês podem ver nas imagens estamos mostrando agora então não é nada de outro mundo inclusive todas as barragens é estão cheias barragens aqui aqui que a barragem morros boa vista caiçara geravito localizada no município de é município de cajazeiras barragem da caiçara transposição do rio são francisco daqui vocês podem ver mais ou menos né é uma barragem muito grande 4 milhões de metros cúbicos essa daqui é a barragem barragem aí da transposição do rio são francisco no momento ela tá cheia né tá com bastante água localizado no município localizado no município de cajazeiras localizado no município de cajazeiras localizado no município de cajazeiras alto sertão da paraíba uma barragem aí da caiçara fizeram uma fizeram ali uma estrutura de terra né para que a água não chega até as comportas e essa parte aqui ainda está em fase de construção que é o ramal apodir exatamente o ramal apodir as águas que vão para o rio grande norte e aqui é são as comportas estarão a liberar o irão liberar a água quando essa esse ramal for concluído foi terminado então essa são as comportas e essa aqui é a barragem da famosa barragem da caiçara localizada no município de cajazeiras alto sertão da paraíba olha estou aqui mostrando para vocês as informações a transposição do rio são francisco aqui na região do alto sertão da paraíba aqui fica justamente na saída da barragem da caiçara e aqui fica o ramal apodir ramal apodir sai daqui ó como vocês podem observar toda uma estrutura né estão fazendo uma estrutura aqui justamente para dar todo o suporte para que essa transposição ela seja entregue aí até dois mil e vinte e cinco até outubro de dois mil e vinte e cinco mostrando aqui um pouco aqui aqui a saída da barragem da caissara localizada no município de cajazeiras a água está parada né porque a transposição ramal apodir ainda está em construção ainda está em fase de construção e aí é por isso é justamente por isso por conta disso né está parada ainda assim a água mas os trabalhos estão acontecendo todos os trabalhos aí inclusive é uma empresa muito séria empresa que vem fazendo serviço muito bem feito vem cumprindo o cronograma é um trabalho muito difícil é um projeto bastante difícil essa transposição aqui é do rio são francisco não é fácil não é fácil não é nada fácil e aí estamos aguardando aí tem o ramal apodir vai para o rio grande norte ramal piancó vai para o vale do piancó e tem também o ramal do salgado que vai para o o ceará ramal do salgado então essa parte aqui da transposição aqui está justamente é represada ainda está represada por conta do que os trabalhos estão hoje dia 23 de março de 2024 olá pessoal tudo bem olha hoje dia 16 de março de 2024 açude de Ingeroavírus buqueirão de piranhas hoje ele está aí com 99 milhões 98 milhões de metros cúbicos olha que visão maravilhosa olha hoje ele está aí com 100 mil e aí com 100 mil Amém.